Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shaggyn Force e Hexa, por você ter escrito a sua decisão, vá para as escadas do leste, do leste ou oeste, não sei, para o seu quarto, essa aqui é a escada do meu quarto? Não, esse aqui não é meu quarto, é o quarto da ceroa, é desse lado que é o meu quarto, aí eu vindo para cá, tem uma câmera louca, o que é isso? Eu vou fazer um aparato sozinho, tá ligado? Vai lá agora, é mano, a vida é isso aí, tá vamos, agora eu botei vários pontos naquela parada que eu liberei, e tipo, eu terminei tudo, eu estava com um valor de um milhão e duzentos, tá ligado, de Mithril para gastar, então tipo, eu botei em várias coisas, e principalmente nessas paradas de aumentar dano que eu tenho em jeito de tal coisa, tem uma galera que é pessoas com escama, tipo esses bichos aí que eu acabei de bater, botei em dragão, botei em várias paradas, então tipo, e também eu consegui uma arte nova, secreta para colocar na minha espada, que faz com que eu, acho que treine em vida quando eu tenho essas paradas com ela, só que tipo, eu já não estou levando muito dano, então eu queria testar né, mas tipo, como eu não estou apanhando, difícil saber quanto eu estou recarregando com dano, mas até agora eu não vi muito bem a minha vida descer não, vou explorar bem essas arezinhas, bem consegui uns Mithril aleatório, eu vou explorar um pouco mais pra mim, ela nem perto, deixa eu ficar atento e assim que minha vida para a dia, eu vou explorar bem, ok, ok, vou estar até pensando em zerar, tentar zerar hoje e tal, mas não acho que vai rolar não, eu estou muito alçado no game, muita coisa hoje já, mas amanhã eu zero e já vou começar a editar coisa pra caramba junto, que assim, é, tanto, eu zerei, eu errei recentemente, isso que eu estou falando, é assim, estou em março, enquanto eu estou gravando esse vídeo, e comecei a engatei nesse, aí depois vou começar a editar ele, deixar tudo pronto, depois vou jogar, outras duas paradas, eu ainda não decidi 100%, até dava pra vejá-lo, meio que ser o Devil May Cry 3, e o Kingdom Hearts, não sei se era o 1, se era o 2 que eu baixei, mas, agora eu estou meio que incioso, porque tipo, vou negar não, que eu estou com um emulador de PS2, então tipo, não está sendo a palavra tão gratificante, enquanto eu achei que seria, aí, eu não sei se eu jogo outras coisas, tipo, meio que baixadas, ou se eu jogo, é, algum outro emulador mais tranquilo, tipo PS1, Nintendo 64, sei lá, Gamecube, que o cara também queria jogar, zerar alguns jogos, que eu já tenha zerado há um tempo, porque, é um pouco mais cansativo, né, quando é jogo que tudo é novo, e você está gravando, jogo que ele é de pau, pega 4, acaba sendo ele mais atuação, momento, é bom, vocês já difficulties, rapaz, esses bichinhos são muito chatos, então outra coisa que eu percebi agora, é, que eu não posso ver aampa do rápido para a minha cidade no momento, né? né? Eu não posso, então, eu vou começar a camar um um pouco mais para C clarinhas, que eu vou ficar sem espaço no inventário então sinceramente a partir de agora eu vendo a situação, vendo o terra transportezinho eu vou no terra transportezinho o pessoal até nem petifica, eu fico paradinho lá, a vida está tão grande merda, abre a porta estou indo semi desesperadamente e o pouco ele está rápido para caramba ai agora eu vi ai, eu tenho um life estilo muito bom então porque minha vida tinha perdido bastante até numa pancada já restaurei ela inteira agora eu já não sei eu não peruse não não que é isso Tudo bem, vida que sério, mas aí até agora eu não sei, tipo, provavelmente eu devo, assim, vou fazer tudo isso sozinho, e eles contam que a Serila também tá fazendo lá dentro da parada, só tem em outro canto, que a gente vai chegar num lugar e o pessoal vai ter que decidir quem é que vai ter o poder das duas espadas pra poder enfrentar o cara, só que tipo, só pode fazer de um jeito em que um dos dois morre, aí a gente vai sair no soco, então tipo, e tinha uma parada meio que, então é esse o personagem que você escolheu quando eu fui entrar aqui, então acredito que existia a possibilidade de eu não jogar ainda mais com a segunda vida não, não iria, tipo, mudar muito na minha vida não, assim, no início foi muito novo, foi muito banter rock com ela, mas depois comecei a ter um pouco mais de gosto, mas sei lá, a espadada é muito mais legal do que ficar correndo, pegando fogo, eu tô esperando os bichos morrer, ah, tchau querido, tá, cheguei a um certo ponto, ó, tem até bão, pô, vamos lá, vamos andando, o que que nos espera aqui, ah, um bicho benção, tá, vamos lá, minha primeira experiência é esse, um boss, uma nova espada, é, realmente eu tenho bastante tranquilidade, o cara me tira a vida e eu já recarrego, caraca, cheio de místia por aqui, pegar tudo, quero nem saber, show isso aqui também tears isso aqui também, ah, isso aqui é kiwri metal, ah, tem várias coisas nessas caixas também, eu vou gastar um mifrio naquela paradinha antes de conseguir, só... Ah, dá para identificar a coisa aqui também, eu vou pegar tudo e eu vou identificar tudo e vou... Tá, vamos continuar seguindo para baixo, nem sabia que dava para... Aqui, Huda, eu estava esperando por você, Silvio. Já está tudo operando, nós podemos ir para a Machada exatamente como tivemos pontos. Tudo o que precisamos fazer é decidir qual de nós irá sobreviver, mas eu não posso. É, melhor a gente conseguir um X1 do que a gente tentasse ela se sacrificar, tá ligado? Pô, saiu na porrada com o Correiro depois, né? Eu entendi. Então, essa é a decisão. Sim. Faltar-me as hard as you can, Cyril. Faltar-me as hard as you can do. 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 O que é isso? Falou que ama, chegou apagou o maluco, ué, mas, ah, eu não creio que vou ter que jogar com ela. Eu não quero jogar com ela não, eu escolhi o outro. Tô na merda, mas já é, vamo que vamo, eu não gastei, eu tô cheio de gb fio pra gastar com ela. Tá, ali tem uma saída, e nossa, ela é absurdamente mais lenta do que ele. Por que? Você tá cansada já? Ha, 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 ha. Não, aqui tá louco, não dá pra buscar tudo. Muito doido, muito crazy. Eu não sei como é que eu vou lidar com as pancadas deles. Mas eu acho que não tô dando muito tempo não. Mas tranquilo. Vamo que vamo, rapaziada. Eu só gostaria de dar mais dano. Principalmente nesses, eu queria muito botar meus pontinhos de misto. Na moral, nossa, era o que eu mais queria. Eu tô com muito ponto pra gastar com ela. Muita coisa, muita coisa. Ah é, eu posso fazer isso também, esqueci. Sempre esqueço, na real. Eu posso ativar minha magia e ficar batendo. Ficar batendo com... Ficar batendo com... É... Usar minha... O nível impressionado, tá ligado. Tá, aqui é uma área com seimo. Então tem muita cara de lugar importante. Ah, mas qual é a graça? Eu vou chegar, pegar aqui, mais um correio de Mifil. Isso aqui eu vou poder usar o Mifil? Não, eu não vou. Eu vou andar um pouco mais por aí, antes de seguir pra aquela parte. Eu sei que não vai ter nenhum lugar que eu vou poder usar. Não, ali eu acho que eu tenho quase certeza que é o único caminho que dá pra ir mesmo. E vamos ver o que acontece. Vamos embora. Ah, aqui é uma outra saída. Ih, rapaz. Que merda é essa? Isso é maltrata? Parece tão normal. Esse corpo é apenas um vaso que possui. Ok. Ainda quase morto já. É bem fraco a fogo na real. O pau dele não sei. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. É. Nós conseguimos. Isso é realmente isso? Caramba. Isso aí deve ser tipo... O... O dono anterior. O cara que tinha as espadas lá anteriormente. Que isso, rapaz. É. Isso aí eu acho que vai dar um trabalhinho a mais. Talvez que agora eu estou sozinho. O quê? Ah! Não. Abrindo o futuro. Capítulo 15. Que é o último capítulo, se eu não me engano. É. Parece que nada deu certo. Ah! Então é isso, tá vendo? Agora nem o importante de ter... Não ter conseguido... As paradinhas para seguir, né? Eu nem sei no que que eu vou botar ponto agora, né? Tem essas paradinhas de... Tem muitas dessas coisas. Red Dragon... É. Um dia eu consigo botar o máximo ou não, né? Então eu vou finalizar o episódio por aqui. No próximo episódio eu vou estar... Sei lá. Não sei como vai estar acontecendo não. Sinceramente. Então até o próximo episódio. É nóis!